Música Amados e amadas de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma, hoje dia 2, terça-feira, e vamos juntos aí, mais um dia de encontro com Deus através da sua palavra. E hoje, a igreja celebra uma festa, a festa da apresentação do Senhor. É de origem oriental, a festa das luzes estendeu-se no século IV ao ocidente com o nome de encontro. Caracterizou-se pela solene bênção das velas e procissão, tornando-se conhecida também como a candelária. Do mesmo modo que Jesus, luz das nações, foi apresentado ao Pai no templo, também nós somos convidados a correr ao encontro desse Salvador. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 32. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão vai ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendice a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus, Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era da cidade, era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casado e vivera sete anos com o marido. Depois ficava viúva e agora já estava com oitenta e quatro anos. Não saia do templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte e cheio de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, estamos então diante de uma grande festa da nossa igreja. Uma festa onde nós vamos ver Jesus que é apresentado no templo. Mas o mais belo, então assim, existia-se o costume, a tradição, a lei. O primogênito masculino deveria ser consagrado ao Senhor. E aí a gente entende assim, eu falo que no batismo ali está acontecendo o que em primeiro lugar? A apresentação, né? Todo rito batismal, nós fazemos ali a apresentação da criança, né? Eu falo que esse é um momento muito belo, porque é o momento onde os pais vão apresentar a Deus o fruto que veio de Deus e apresentam com o coração cheio de gratidão, consagrando a Deus, pedindo ao Senhor, me ajude nessa missão de ser pai, de ser mãe, cuide desse filho que não é só meu, mas é teu, né? Mas é tão interessante porque nós estamos aí, então, diante de uma criança. E aí aparecem duas figuras importantes, duas pessoas de idade, né? Então aparece Simeão e também aparece a Ana, filha de Fanuel. E ali, ao aparecerem diante de Deus, ali no templo, Simeão, ele consegue ver além. Ele vê uma criança, mas ele enxerga um Messias, né? Ana, quando ouve Simeão apresentar Jesus como Messias, ao mesmo tempo também consegue enxergar, né? E ali nós estamos vendo o quê? A fé. Enxergar além das aparências. E sabe que para nós, hoje nós também precisamos enxergar além das aparências. Porque imagina, você enxerga uma criança e vê um Messias, um Salvador da humanidade. Nós precisamos também enxergar além das aparências. Porque nós enxergamos um pão. Mas ali nós precisamos ver o próprio Cristo. Isso é ter fé, né? E a palavra vai dizer que foi o Espírito Santo que conduziu ele até lá. O Espírito Santo que deu essa revelação. E assim também na nossa vida, é o Espírito Santo quem nos faz enxergar Jesus na Eucaristia. E assim, né? Fazer esta grande festa. Eu acho belíssimo este momento porque eu fico pensando que nós também deveríamos fazer esta grande festa. Em cada missa que nós participamos. Porque é Jesus quem está ali diante de nós. Assim como nós estamos vendo aqui na imagem, Simeão com Jesus na mão, nos braços. Nós também recebemos Jesus em nossas mãos. E por isso deveríamos enxergar Jesus e não somente o pão. Então que a gente possa pedir esta fé. A fé de podermos sempre enxergar Jesus na Eucaristia e enxergá-lo como luz. Hoje é o dia que a gente acende a nossa velinha. E por que nós acendemos esta vela? Porque nós estamos dizendo que Jesus ilumina meus caminhos. Jesus ilumina meus passos. Jesus me tire das trevas da escuridão. Então que você possa, no dia de hoje, talvez acendendo a tua velinha na tua casa, ter esta sensibilidade e pedir, seja a luz na minha vida. Seja a luz nos momentos onde eu não consigo enxergar saída. Seja a luz nos momentos onde eu não consigo ir além do que eu estou fazendo. A luz da sabedoria. Então que Jesus, luz do mundo, possa te iluminar. Que você possa enxergá-lo. Não só na Eucaristia. Mas que você possa enxergar nas pequenas coisas que Deus faz na tua vida. Porque em muitos momentos Jesus está ali, se mostrando. Mas precisa ter fé. Que você tenha essa fé de enxergar Jesus aí no seu caminho. Vamos cesar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus Todo-Poderoso te abençoa. Música Legenda Adriana Zanotto